Música Primeiro chute do americano que chegou ao gol Iranildo já sendo vaiado pela... Olha o Edilson o que fez pra cima do Josimar Aí vem Edilson, captado, pintou o primeiro GOOOOOOOL Um dolaço de Edilson Aos 38 e meio, uma linda jogada de Edilson Número 11, abre o marcador, tira o Flamengo do aperto Um pro Flamengo, zero pro americano Noronha Acho um justo prêmio ao Edilson Porque é o jogador que mais tem corrido do time do Flamengo Que categoria, Noronha? É, olha como ele, olha o drible, como ele entra É um balé A batida de pé esquerdo, a bola vai bem no cantinho Quase roça na trave antes de chegar no fundo do gol Vamos chegar a 43 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 Flamengo E Edilson vem de novo, condição legal Defesa aberta, vai chegando o Reinaldo pelo meio Edilson jogada individual pra direita GOOOOOOOL De novo Edilson Aos 43 do primeiro tempo, Edilson bola no fundo da rede, 2 para o Flamengo, 0 pro americano Noronha Acho novamente um prêmio ao Edilson, olha só Ele tem, ele abre, consegue abrir o espaço, prepara bem o chute, visa o canto, bate no canto Enfim, um belo gol Eu acho que é o justo prêmio, não só o Edilson, como também o Flamengo Dos dois times em campo, quem está pensando em fazer gols é o Flamengo O americano veio pra se defender O Antônio passou pedido, o Jorginho lança Está mesmo tentando reviver aquela fase áurea, né? Está mesmo mais em casa Olha o toque para o gol GOOOOOOOL O Reinaldo é do Flamengo Aos 28 do segundo tempo, Reinaldo, terceiro do Flamengo Com foco em freio de calcanhar, Flamengo 3, americano 0, Noronha De calcanhar e com certa desprecidência, tem que se passar, ele fez pôs pra fazer o gol Deveu o gol Deveu o gol E uma moleza da defesa do americano, hein? O ar condicionado já não está fácil lá dentro do campo Faz ideia, né? Olha o Reinaldo, já fez um golaço Fabiano Cabral pedindo bola pra ele, Fabiano, o braço largou Reinaldo na sobra, vai entrando GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Flamengo Roma ainda toca antes de cruzar a linha Roma, o quarto gol pro negro, aos 41 e meio Roma, 4 pro Flamengo, 0 pro americano GOOOOOOOL